E aí pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal, e bora que bora rapaziada, o negócio é o seguinte Primeiro eu vou mostrar pra vocês hoje um presentinho, nós vamos ganhar um presentinho de ano novo Que já é um negócio maneiro pra caraca, e meu amigo, esse dragão que saiu, meu Deus do céu Cara, esse daqui vai ser uma parada insana, e eu já mostro pra vocês Vamos aqui alimentar nosso dragãozinho bárbaro, o dragãozinho que tem dois elementos de guerra, mas não é tectônico, então bunda né Se ele tivesse uma habilidade pelo menos, seria maneiro demais, tá ligado, dois elementos de terra, habilidade de tectônico Pá, maneiro, mas não, são só dois elementos bunda, guerra, tá ligado Então ele é só um dragão bunda, é isso, tá ligado, isso define bem o dragão Vamos na loja de esferas, ainda não abre hoje, vamos ver o que aqui veio Loja de esfera trava demais, meu Deus do céu Eggdrasil, Supremo, Invejoso Bons Sonhos Ok, ok, ok Pra trás, pra trás que vem, pra trás que vem Ô Superdição e Dracônio Caraca, mano Poder e sorte, sorte pra caraca, mano Sorte pra caraca Superdição e Dracônio, boa Lembrando, ela reseta duas vezes por dia É, no reset da manhã E oito da noite Então você tem a parte da noite, né, até você dormir E antes, né, o dia inteiro, pra comprar essas esferas Nunca deixem de comprar, porque se você deixar, vai ser um dos piores erros da sua vida Lembra bem de Lembrar também, muito cuidado com esses quatro dragões aqui Arco-íris, zumbi, dragão orc, aqua nauta Que se você clicar em cima deles A compra não vai ser cancelada Ou protegida Por aquele mecanismo que te pergunta Se você quer mesmo comprar Como ele só tem 15 joias Então, é Vai embora, tá ligado Você nem vai anotar Embora que você nem vai anotar Cuidado, cuidado, cuidado Na moral Mano, eu tenho medo disso, sabe Tô fazendo negócio ali de boas E clicar e perder minhas joias Meu amigo, eu vou ficar tristão Vamos pegar as esferas Coringa Heróicas Não sei porque tem essa animação de abrir baú Se é só 10, tá ligado Vamos lá, bãozinho de esfera lendária Lindo demais E Simbio, pala por do sol Ok, tudo bem Vamos pegar o bãozinho de titã também Só pra aproveitar que já estamos aqui, né Fechou O que que veio é Titã da luz 10 do titã da luz 10 do titã da luz Oxa Gostei, gostei, gostei muito Então vai faltar bem pouco pra me fechar O passe Cara, eu quero chegar novo lá Que eu quero ver o que que veio, mano Mas vamos ser pacientes Lembrando que eu vou ter 75 gemas ainda pra pegar Mano, tô feliz pra caraca com isso Ok, vamos lá dar uma olhada na novidade É isso, rapaziada Novidade final de ano Começa em 2022 Com esse presente de ano novo Grátis Abre o verde Pelo que se fala, né Pelo que parece Vai ser aquele presentinho de um mês sem jogar, sabe Se eu não me engano São 100 gemas e o dragão lepário Cara, 100 gemas já é maneiro pra caraca Se for mais, tranquilo Se for menos, paia Mas 100 geminhas, sabe Começar já com 100 geminhas pra mais Já seria maneiro Não, 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 sabe Não ficaria puto Cara, se eles dessem um ovo titã Seria hype do hype Um ovo vampiro, tá ligado Pô, é incrível Custa nada, tá ligado Tão dando o vampiro a torta à direita Por que não dar um ovo vampiro e uma joiazinha Custa nada, nada, nada Nada, nada, nada Tá ligado Todo mundo já começaria o ano com seu vampiro Quem não tem vai ter, tá ligado É isso É fortalecer as contas novas E ficaria maneiro Comenta aí embaixo o que você acha da minha ideia E vamos lá Novo dragãozinho, rapaziada Dragão sábio divino Mano, dragão sábio divino Pelo que eu estou vendo É um dragão muito lindo Mas os elementos Cara, não gosta defensiva de natureza Porque fogo e gelo Gritam com ele, tá ligado E fogo e gelo tem muito lugar Mano, muito lugar Se bem que a habilidade dele Acaba por Como eu posso dizer Prevenir um pouco isso, sabe Essa intervenção divina Eu já mostro pra vocês quanto é habilidade Mas vamos lá O design dele tá em cara Meu Deus do céu Que puta design lindo Mano, meu Deus Que design lindo Na moral Na moral O dragão sentido Tá brincando com esses dragão doido Que design lindo Claro, ele parece muito oráculo Mas Tá bonito pra caraca E Lembrando O mais importante de tudo Ele é Categoria 10 É isso Categoria 10 Bravo demais Voltando Dragão sábio divino A habilidade dele vai funcionar em torno disso Intervenção divina Absorve um pouco do dano do seu adversário Por 3 rodadas Então quando você ativar a habilidade Ele vai receber menos dano por 3 rodadas Não sabemos a porcentagem ainda 30, 40, 50% de dano a menos Mas vamos descobrir assim que chegar E dependendo da quantidade de dano que ele absorve Ele vai ficar muito Muito, muito roubado Tipo Mais de 50% Ele é broken Muito broken Tá ligado? Muito, muito, muito Cara Mais de 50% desse dragão Chega a ser insano de roubado Tá ligado? Botar ele do lado de dois dragões Que não tomou crítico Meu Deus do céu Mano Caraca Meu Jesus Botar ele Do lado do pecador E do sangue divino Não perde mais Tu não perde mais Botar ele lá do pecador E da karma ambiciosa Tu não perde mais Tá ligado? Botar ele lá do pecador E do caos Tu não perde mais Cara É isso, tá ligado? É isso Mas vamos lá Vamos continuar Aqui estão as informações totais Do Sabe Divino Lembrando Todas essas imagens Foram no Octagon 6 Carnaval de Dragão Tá aqui na descrição Dá a moral lá Segue a página Tá postando conteúdo Da hora demais E lembrando Tudo em português Pra gente não precisar Ficar indo em página gringa E traduzindo Do espanhol Eslovenio Tu tá ligado? Do uga-buga Pro nosso idioma Bora que bora Dragão sim Dragão sábio divino A fonte do conhecimento De todas as coisas divinas O dragão sábio elevado É um dos fundadores Do reino divino Uhul Que isso? Dragões de todos os cantos Trazem a este ser Onisciente Suas perguntas Mais cruciais É Se eu pegar ele Eu vou fazer uma pergunta Pra ele Se não sei o tempão Se ele não souber Me responder É mentira Que ele é sábio Onisciente Tem que ver Os críticos dele São 7 barra 8 Muito bons Luz, água, terra, gelo Noite elétrico E fogo Muito bom Mas ele cai Pra fogo e gelo Se bem que ele Crita fogo e gelo Também Então pode ficar Balanceado Cara, talvez Vale a pena Focar nesse dragão Eu vou fazer meus testes Eu vou ver como Que funciona O da media dele Como é que escalona Sabe? Um monte de coisa Tudo ao redor do dragão E vejo como é que funciona Os ataques Tanto é que legais 2 mil Na habilidade Já tá sendo padrão 1350 1350 bem baixo Tão legais não 1350 Muito baixo 1800 na iluminação Mais E 1500 no punho de guerra Podia ser Doerir Isso aí no ataque De De guerra E 1500 No ataque Estilo a ninja Tá ligado? Sei lá Quebra demais Quebra demais Na moral E pra pre-chocar ele São 2 horas e 12 Ok Tá bom Mas eu vou te dizer Cara Na moral Por que esses ataques Merda assim? Dragão deve ser muito broken Pra botar uns ataques Merda desse Vamos voltar pro jogo Tudo indica que esse dragão Vem no próximo passe Então temos que ver Cara Lembrando que a maioria Das coisas não tem Confirmação ainda Data E a fim Tá ligado? Então ele só espera E especula Pra ver como é que vai funcionar É isso aí família Eu vou ficando por aqui Mais tarde tem um videozinho De como fazer uma farm de ouro Vou soltar primeiro pra membros Depois eu solto pra vocês Se eu não me engano Pro público geral Vai ser umas 6 horas Mais ou menos Então é isso daí Ok Ok Se eu seguir por aqui Eu vou pegar o caminho Vou gastar ponto pra caraca Pra seguir por aqui Mané Bom Acho que eu vou deixar pra lá Vou deixar pra lá Sigo o caminho desse dragão Daqui Tá ligado? Pego isso daqui E depois eu vejo O que eu faço É isso Vai ser isso daí mesmo É isso daí família Eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo video E eu fui Rapaziada Salve o salve especial pra todos os membros Galera que tá dando essa moral gigantesca aqui no canal Salve Custódio Filhos Salve Fabiano Castanho Tamo junto Salve Canquete Salve Coluço Salve Felipe Silva Salve BR Silva Salve Obito FF Salve Zé Pequeno Fire Salve Rafael Carvalho Sargento McNeil Salve Renato Miranda Salve Neta Custódio Salve Mendigo Burguês Salve King Macaco Salve Gabriel Lapixi Salve Tatiana Boniço Salve André Santos Salve Café com Leite DC Salve Liveco Salve Silvio Fernandos Salve Gustavo Vinícius E salve Carly Lunes Tamo junto rapaziada Muito obrigado de verdade Todo mundo que dá essa moral gigantesca pro canal É nóis Lembrando Cola no vídeo que vai ter daqui a pouquinho É nóis Fui Cola no vídeo que vai ter